Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Gamer Coffee Break. Tamo aqui jogando o BF1. O jogo lançou, tava viajando e por isso que eu ainda não tinha trazido nenhuma gameplay. E eu tô aqui barata, tonta, jogando nesse mapa, chama Suez. Totalmente perdido, cara. Na verdade, tô conhecendo o mapa, primeira vez que eu tô nele. E aí a ideia, né, como eu sempre falo, é explorar os jogos que eu tô jogando no momento. Então vou trazer uma sequência legal e... já morri. Uma sequência legal de BF mostrando todo o jogo, né? Todos os mapas, veículos, armas, enfim. Vamos jogar e trazer as gameplays. Normalmente eu não vou cortar muito. E a ideia é trazer uma média de 10 minutos a 15 minutos no máximo aí de gameplays. Enfim, vambora, é o jogo que eu vou arrepiar, cara. Eu vou jogar pra caramba e vocês vão acompanhar aí o máximo que eu puder trazer de gameplay. Beleza, vamo lá. Tô agora aqui com o Assault. Normalmente eu prefiro jogar de médio. Quem acompanha aí desse BF4 sabe. O cara aqui... opa, ó a mira do garoto aqui. Não tem jeito, meu. Tava na beta até que tava indo bem. Aí, beleza. Primeira vítima. E é isso aí. Vamos evoluir aqui. Vamos upar o level porque, cara, eu já tô muito atrasado. Tem galera que tá já com 40, 60, sei lá, de nível. E eu tô aqui começando o jogo. O som desse game é espetacular, né, cara? Ó, 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 ó. Corre não. Já era. Ah, não acredito. Meu, não acredito. Não matei, cara. Não acredito. Mas o som do game tá espetacular, velho. Se sente realmente... é como tão dizendo. É um simulador de guerra, realmente. Não tem um melhor jogo de guerra, de FPS. Não é nem... vamos falar que é um jogo de FPS, cara. Esse é um jogo de guerra. Vamos correr? Esse grito é muito estranho. Vamos carregar essa arma linda. Tô perdido, cara. Enfim, eu sei que tem que ir pras bandeiras, né? Fica tranquilo que eu sei, mas... Eu tô totalmente perdido no mapa. Cadê? Cadê? Ah, o cara brotou do chão aqui. Não tinha ninguém na casa. Olha só, que safadinho. Tava escondido ali. Belo mapa, hein? Belo mapa esse aqui. E esse trem que chegou agora, blindado, esse é uma das... das grandes armas do jogo, né? Se não me engano, são três grandes armas, super armas. Que tem esse navio, esse trem, o trem. E tem também o dirigível, né? Eu acho que é isso. Vamos conhecer, deixa eu lembrar. Mas certeza que é o dirigível, certeza que é o trem. E tem, pelo jeito, esse barco. Então são três tipos, né, de ambientes. Olha, o cara já me detonou, ó. Ê, trem maroto. Trem da alegria. É uma super arma, né? Isso aí. Se o time não jogar a favor de detonar essa super arma, os caras ficam na vantagem. Então a gente tem que, normalmente, jogar com foco em detonar ele. Mesmo que seja conquista. Porque senão ele vai detonar a gente, cara. Não tem jeito. Olha os dois caras ali. Primeiro. E acabou a bala. Acabou. Qual que tem de vida, cara? O cara ali. Vai, agora vai. Belezura. Ah, que lindo, hein? Tô começando, né? Vamos esquentar, cara. Vamos esquentar. Olha o cara de cavalinho aqui. Ih, vira manteiga. Batiou. Passou a faca, cara. Teve jeito. E olha só que legal, cara. Tem aqui, vamos nascer no squad aqui, que é melhor. Já tá na frente de batalha. O cara já tá no front ali. Não deu? Dá um tempinho. Vamos lá aqui. Aí. A bandeira, mas beleza. Os caras tão lutando por essa bandeira. Ih, ó. Tava escondido, hein? Tava escondido aí. Cadê? Era muito ruim. Opa. É muito ruim. Foi o tanque. Muito ruim jogar perdido assim. Normalmente quando você chega no mapa assim, você não conhece. Fica bem mais difícil. Né? É aquela desculpinha clássica. Mas é verdade. Vamos nascer na cidade. Vamos nascer na cidade. Que aí eu não fico tão diferente ali. Eu tenho como até lutar por essa bandeira aqui. Vamos lá, time. Vamos, time. Vamos ganhar essa bodega. Ih. Aê. É quase o pente inteiro pra matar o cara, mano. Não é arma não. Acho que é mira, mano. Beleza. Vamos... Uma outra parte agora. Deixa eu sair e... Vamos começar. Os caras tão dominando, cara. Os caras tão conquistando todas as bandeiras. E agora tá mudando aqui a... O clima, ó. Você vê que a variação climática. Uma das grandes variações. Tem vários tipos de variações. Essa aqui é uma tempestade de areia. Já que, claro. Nós estamos no deserto, né. Ó a caninha marutinha pulando o telhado ali. Toma a granadeira. Toma. Cadê? Oxi. Não matei nada, cara. Nem pombo. Ó o cara com ele. Fugiu. E tombou nas costas. Já era. Ah não. Aê. Outro. Esse foi no susto, cara. Esse foi na sorte. Foi na sorte esse. E agora... Lembrando. Eu mudei, né. Agora eu tô... De médico. E dois. Dois caras. Esse foi. E o outro? Acabou a bala. Vai na pistoleta. Vem, 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 vem. Na volta aqui. Cadê esse maroto? Não fuja, menino. Não fuja. Olha ele ali. Ah. Eita. Olha a mira. Olha a mira. Que ruim. O cara me matou três vezes, cara. Olha. Olha só. Tô virando cliente já. Aí, vamos nascer aqui. Tempinho de respawn. Estamos no meio da ceda dela. Lutando pela bandeira. Os caras tão com tanque. Ó, amiguinho. Vamos salvar o amiguinho. Levanta e anda. Muda tempo. Ih. Faleci. Faleci. Ah, tá vendo? Eu vou dar uma de herói, cara. Fui lá de médico. Salvar todo mundo. Sai correndo. Eu prefiro jogar de médico. Eu gosto bastante, cara. É legal. Esse riflezinho do médico é bom também. Dois tiros bem dados. Mata legal. Olha lá. Quer ver? É. Isso aí foi três, né? Acho que foram três danos que eu dei. Ih. Não deu. Não deu. Tava cercado. Os caras já tão logo aqui nessa bandeira. Que tá dificultando bastante. Vamos nascer aqui. O nosso squad. Uma coisa que é bem legal também são as músicas, cara. Toca a trilha sonora não só no menu. Toca também no game, tá? Durante o game. A trilha é muito legal. É toda a sonoridade. Toda a trilha sonora, cara. Sons. É demais, cara. É demais. O game tá muito bom. Por enquanto eu arrisco dizer que é o melhor BF, né? Não só porque é o último e o melhor gráfico, mas... A destruição. Todo o conjunto do game, né? Tô gostando muito. Ih. Puta. Quase matou o cara na faca, hein? Vem. Não, não, não. Matou na pistola. Matou na pistolinha. E agora a gente tá recuperando, ó. O time tá... Tá sendo guerreiro. Perdemos essa aqui. Vamos vir pra cá pra poder... Já enfrentar ali os caras. Tentar pegar. Ó que bacana, cara. Essas... Dunas. Tá muito bonito. Tá muito bom. O trem tá brilhando, tá gritando ali. Cadê, cadê, cadê? Tem um cara ali, hein? Tem um cara ali. Tem um cara ali. Deixa eu ver se eu acho ele. Cadê você, menino? Eita! Esse também. O cara brotou ali. E esse me matou três vezes também. Então eu freguei todo mundo aqui. Mas desconsiderem que é a primeira partida, né? Belezura. E vão comentando aí o que vocês estão achando das gameplays. O que vocês querem ver. Querem jogar junto. Chama aí. Na live. Tô jogando no Xbox One. Não, já. Olha o cara pegando fogo ali. Vamos matar ele. Vamos ajudar a matar. Opa, opa. O bug bugou. Nossa, cara. Acho que nem foi que eu matei. Bugou total aqui. Que loucura, véi. Bom, é isso aí. O pessoal tá chegando aí já há dez minutos. Eu vou trazer outras gameplays, outros mapas e armas e tudo mais. Vamos tentar só matar esses caras aqui antes de finalizar. Morre. Morre. Um. 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 É, só um. Não deu. É isso aí, cara. Deixa seu like. Vamos tentar manter aí mais ou menos essa média de tempo. Comenta o que tu achou do jogo. Se inscreve no canal. Te vejo aí no próximo vídeo. Próximo gameplay de BF1. É isso aí. Falou. Fui. Tchau, tchau. Até o próximo Gamer Coffee Break.